oi tudo bem aqui é da sétima agência imóveis de itanhaém eu sou jefferson calixto e eu vim te mostrar uma casa que está à venda aqui no bairro de suarão é uma casa com terreno bem grande ela tem no total de quatro dormitórios rua calçada um local residencial pertinho dos comércios aqui de suarão lado praia e essa casa tá aí a cerca de 300 metros da praia de suarão onde foi feito agora a nova orla como eu disse o terreno é bem grande vamos dar uma olhada nela em detalhes aqui nós temos um portão de madeira maciço um portão social também de madeira maciço vaga na garagem e pra um dois três quatro olha quatro carros aqui eu diria para você que dá tranquilo aqui nessa lateral a gente tem esse belo jardim com gramadinho coqueiros mais umas plantinhas aí realmente tá bonitinho esse espaço aí vai do gosto de quem comprar né se quiser manter essa área gramada eu acho que seria bem legal bem bacana e como o terreno é grande se a sua intenção é fazer piscina dá para fazer uma piscina nos fundos e deixar esse belo gramado aqui na frente aí claro é uma questão de gosto pessoal mas essa casa em estilo colonial com esse gramado na frente eu acho que ela ficou bem charmosa aqui ó tem até uma roseira esse é o seu nome ó roseira e olha esse aqui que bonito eu acho que umas plantinhas assim né dá um charme na casa fica colorido é bem bacana bom vamos lá dá uma olhada nos detalhes aqui nós temos a fachada revestida de tijolinho tijolinho à vista ficou essa bela varanda aqui para você colocar uma rede se refrescar tomar um suquinho de laranja colocar conversa em dia junto com os amigos realmente essa varanda aqui é tudo de bom aqui tem o espaço no quintal né como eu disse dá para colocar vários carros um pelo menos daria aqui nessa varanda coberta então o carro do dono da casa tem que medir milimetricamente colocar ali na varanda e eu vou te mostrar lá por dentro depois a gente vê o restante do quintal logo na entrada e nós temos aqui uma sala em l né uma sala até um espaço bom uma sala ampla e no caso a mobília não está à venda esse valor que a gente está anunciando é a casa a mobília em si a pessoa diz que vai retirar aí a questão de você vir conversar pessoalmente e tiver o que que dá para fazer aí se você tiver interesse mas vamos dar uma olhada aqui nesse primeiro bloco nessa primeira parte da casa nós temos dois dormitórios sala e cozinha independente não é aquele estilo americano né essa é independente a cozinha da sala e nos fundos a gente tem mais dois dormitórios então vamos ver primeiro essa essa parte aqui na frente é uma cozinha com azulejo até o teto né ela tá com um bom acabamento claro casa na praia sempre vai precisar dar uma manutenção então sempre vai precisar trocar uma coisinha aqui ali fazer uma revisão mas de um modo geral a casa tá em boas condições dá para você passar aí o natal ano novo e a partir do ano que vem mudar alguma coisa que você queira e as portas são todas de madeira as janelas são de alumínio esse alumínio marrom né alutizado olhando assim até parece que a madeira mas é alumínio é de ótima qualidade aí esse primeiro dormitório é bem amplo aliás que todos os quartos são bem grandes viu esse segundo dormitório aqui também é bem espaçoso dá para você como dá aí a sua cama o seu guarda-roupa enfim dá para colocar a mobília aí do jeito que a sua criatividade permitir que o espaço tem e aqui seria o banheiro social um banheiro até razoável com box investimento cerâmico até o teto a pia o bacana seria se você viesse conhecer essa casa pessoalmente o quanto antes aí você iria perceber e constatar o quanto essa casa é arejada como nós estamos relativamente próximos à praia se você deixar as janelas todas abertas ocorre uma ventilação cruzada e a casa fica muito arejada vamos dar uma olhadinha nela agora por fora o terreno é bem grande logo abaixo desse vídeo vai ter mais informações técnicas que a gente às vezes não consegue falar aqui na hora que está fazendo o vídeo tipo metragem área construída valor de IPTU não é o preço certinho do imóvel está logo abaixo do vídeo na descrição aí você clica lá em mais e ver todas as informações aqui a ideia mais é mostrar o corpo físico do imóvel olha só esse espação que tem aqui no fundo aquilo que eu falei se a sua ideia é comprar uma casa como essa para pôr piscina aqui dá para colocar uma piscina bem grande sem atrapalhar que a área de circulação e mantendo aquele jardim lá na frente que eu acho esse jardim é o charme da casa olha aqui a área de lavanderia ali é por onde você sai pela porta da cozinha né e aqui ainda tem mais esse corredor aqui na lateral a casa está construída bem no meio do terreno então o ar circula aí a volta toda o que faz com a casa fique mais fresquinha no verão sem contar que a gente está pertinho da praia né então a brisa do mar realmente acaba refrescando aqui seria a edícola né que é a área construída no fundo do terreno então ela recebe o nome de edícola aqui a gente tem mais dois dormitórios um banheiro e essa cozinha aqui que dá para você receber de repente uma visita acomodar aquele parente enfim dá para ficar alguém hospedado aqui nessa casa no fundo vamos lá aqui seria um dormitório é um dormitório bem amplo também aqui seria mais um banheiro e aqui é o segundo dormitório da edícola então a casa no total são quatro dormitórios sendo dois na parte principal e dois aqui nos fundos essa casa tem toda a documentação comprou pagou a gente vai no cartório e transfere para o seu nome se precisar fazer financiamento aí é questão de você chamar a gente em particular e a gente fazer um estudo aqui nós estamos quase no centro de Soarão é um bairro bem residencial é um bairro que tem bastante moradores tem vários comércios então aqui você está perto da praia num local residencial e próximo a comércio realmente é um ótimo negócio chama a gente em particular vamos agendar aí uma visita não perca tempo essa casa está com um preço muito bom com certeza ela pode ser sua vou terminar mostrando aqui um pouquinho mais da fachada desse belo jardim eu sou o Jefferson Calisto nós somos a sétima agência imóveis obrigado por ter visto esse vídeo até o final chama a gente aí para conversar e vamos agendar uma visita aquele abraço fui